A igualdade salarial entre homens e mulheres só será atingida em 2086, ou seja, daqui a 71 anos. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho. As mulheres ganham em média menos 77% do que os homens. O número de filhos é um dos fatores apontados. O documento refere que as mulheres ainda enfrentam discriminação e desigualdade no trabalho e ocupam posições menos valorizadas e mais mal remuneradas.